Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje? Então, nós vamos dar início aos estudos sobre triângulos. E para dar início a esse conteúdo, eu vou encaminhar para vocês um vídeo muito legal, onde ele nos mostra que as figuras geométricas, e que também a matemática, ela está em todas as situações da nossa vida. Então, primeiramente, vocês vão assistir a um vídeo, e depois nós vamos começar os nossos estudos na nossa apostila a partir da página número 58. Olhar para essas construções é enxergar em suas estruturas figuras geométricas bem conhecidas, o que nos leva, obrigatoriamente, a pensar também nos cálculos matemáticos necessários para que elas se mantenham em pé. Por ser o polígono com menor número de lados, muita gente considera o triângulo uma figura geométrica muito simples. Se olharmos apenas do ponto de vista do número de lados, o triângulo é mesmo um polígono muito simples. Mas por trás dessa simplicidade está uma das estruturas mais importantes da geometria. Triângulos são polígonos rígidos. Esta propriedade pode ser observada a partir de uma experiência simples, que pode ser feita em sala de aula. Considere quatro varetas articuladas pelas extremidades e monte com elas um quadrilátero. Esse quadrilátero articulado não fica estável e pode assumir formas distintas, mesmo que a medida dos lados não se altere. Já com três varetas, a única forma possível é o triângulo, que não altera a sua forma, somente a posição. E é exatamente pela rigidez de sua estrutura que o triângulo tem inúmeras aplicações. Sempre que se necessita de uma estrutura rígida, o triângulo é uma alternativa viável. A estrutura triangular é empregada em construção de objetos do cotidiano, dos mais simples aos mais complexos, em móveis e utensílios e até em construções de grande porte. Bastam três pontos para determinar um plano. Esse fato é conhecido desde a antiguidade e é largamente utilizado nos tempos atuais. Há milhares de anos que os povos conhecem experimentalmente esta propriedade. Ela foi observada por nossos antepassados. Com ela, construíram pontes e telhados firmes, para que não desabassem no primeiro golpe de vento. Aprendemos com nossos antepassados e continuamos recorrendo a esse princípio na construção de aparatos de apoio. É por isso que triangulamos estruturas como portões e paredes. Matemática em toda parte E aí, sétimo ano, vocês perceberam como a matemática está presente em todas as situações? Como ela é importante? E também nos estudos com triângulos. Então, agora vamos acompanhar a explicação da nossa apostila. Então, aqui na página 58, nós vamos começar a iniciar os estudos com triângulos. Então, ela é uma das formas geométricas planas mais utilizadas pelo ser humano. Em construção, nós usamos muito o triângulo. Então, isso provavelmente é em virtude de suas propriedades. Então, na construção de telhados, geralmente utiliza o seu formato triangular, porque o triângulo é uma forma, uma figura rígida. E você sabe o que significa isso? Eu passei para vocês no videozinho. Então, para responder essa pergunta, aqui ele fala para a gente fazer a experiência igual vocês assistiram ali no videozinho, né? Fazendo com os canudos de plástico, né? Colocando as pontas de um deles dentro do outro e os utilizando para representar um triângulo. E também um retângulo. Então, em seguida, nós podemos posicionar os lados e os vértices em cada um e desenhar. Então, se vocês estiverem canudo em casa, vocês podem fazer essa experiência, assim como eu mostrei para vocês no videozinho. E aí, uma das formas assumidas por elas, né? Ela vai ter um movimento. Então, poderia ficar uma figura assim. Então, sétimo ano, né? Ser uma figura rígida, ele significa que uma estrutura construída em formato de triângulo não se deforma, né? Por mais que seus lados ou vértices estejam pressionados, né? Então, esse fato que não se verifica em qualquer outra figura, então, por razão, as estruturas de pontes, de portões, telhados, entre outras, sempre utilizam o formato triangular. Então, agora nós vamos relembrar aqui algumas características dos triângulos. Então, vejam bem. Aqui nesse triângulo ABC, todos os lados são congruentes, têm a mesma medida. Então, por isso, ele é chamado de triângulo equilátero. Nesse triângulo aqui, ele apresenta dois lados congruentes. Então, portanto, esse triângulo, ele é isósceles. Olha só, ele tem dois lados iguais e um com medida diferente. Esse triângulo, ele é o escaleno, porque ele não tem lados congruentes. Olha só, todos os lados têm medidas diferentes. Seguindo o sétimo ano para a soma dos ângulos internos do triângulo, então, lá no material de apoio de vocês, vocês têm um triângulo, né? Então, vocês vão pegar, vocês vão recortar, vocês vão pintar cada ângulo de uma cor diferente, né? Olha só, eu fiz aqui um triângulo para mim. Então, eu vou pintar cada ângulo aqui de uma cor diferente. Depois disso, vocês vão recortar ou vão dividir esse triângulo em três partes, né? De modo que cada parte fique com um ângulo. Depois que vocês dividiram, né? Esse triângulo em três partes e cada parte ficou com um ângulo, o que vocês vão fazer? Vocês vão juntar essas três partes de modo que cada vértice, olha só, eles se encontrem. Então, o que eu vou notar aqui? Eu vou notar que a soma dos ângulos internos de um triângulo, ela é igual a quanto? 180, olha só, ele dá meia volta. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, sétimo ano. Então, vejam bem, fazendo aqui a soma, eu vou encontrar esse valor. E agora, em qualquer outra folha, vocês vão desenhar um triângulo qualquer, né? Aqui, nesse caso, foi um triângulo equilátero, tinha os três lados iguais. Mas vocês vão desenhar qualquer outro triângulo e vão fazer o mesmo processo, né? E aí, depois, vocês vão pintar, vão dividir em três partes e vão juntar novamente esses ângulos. O que vocês vão notar? Vocês vão notar que, independente do triângulo, da característica que ele for, se ele for equilátero, isósceles ou escaleno, ele sempre, à medida dos ângulos internos dele, vai ser igual a 180 graus, tá? Nós vamos observar os ângulos internos de cada triângulo aqui. E depois, nós vamos completar essa tabela. Então, vejam bem, nós temos aqui o triângulo ABC, então, ele tem os três ângulos agudos, olha só, a medida aqui é 60 graus, então, é menor que 90, então, ele é agudo. Então, como ele tem as três medidas, né, com ângulos agudos, esse triângulo, ele é chamado de acutângulo. O triângulo DEF, ele tem um ângulo reto, então, portanto, ele é um triângulo retângulo. Esse triângulo em amarelo, ele tem, olha só, a abertura dele aqui é 127 graus, então, é maior que 90, ela é menor que 180. Então, esse triângulo aqui, ele é um triângulo obtusão. E vamos ver aqui a soma, né, das medidas desses ângulos internos. Então, aqui no triângulo ABC, olha só, 60 mais 60 mais 60 graus é igual a 180. Nesse triângulo aqui, 45 mais 90 mais 45, também é 180 graus. No terceiro triângulo, 23 graus mais 127 mais 30, também é 180 graus. Queremos fazer um triângulo com esses três palitos. Que pena! Não é possível fazer um triângulo cujos lados tenham 4 centímetros, 2 centímetros e 1 centímetro. Vamos tentar fazer um triângulo com outros palitos. Novamente, não é possível construir um triângulo com dois lados de 2 centímetros e um lado de 4 centímetros. Vamos ver se podemos construir um triângulo, cujos lados têm 2 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. Essa construção é possível, pois 2 mais 3, maior que 4. 2 mais 4, maior que 3. E 3 mais 4, maior que 2. Lembre-se, em todo triângulo, a soma dos comprimentos de dois lados deve ser maior que o comprimento do terceiro lado. Então, sétimo ano. Aqui nós vamos começar a trabalhar com a condição, né? Para... Sétimo ano. Então, agora nós vamos começar a trabalhar com a condição de existência para um triângulo, né? Se é possível ou não existir um triângulo com aquelas medidas. Então, eu passei para vocês esse videozinho explicativo, né? Ali mostrando quais são as condições de existência. E aqui na página do número 60, nós temos algumas questões para resolver, mas elas são respostas pessoal. Então, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, né? Sozinho, essas perguntas. Aqui vocês podem estar usando palitinhos de churrasco. Também vocês podem usar canudinho. E aí vocês vão seguir as orientações aqui, né? E vão tentar montar esses triângulos. E aí depois vocês vão dizer se é possível ou não, né? A existência desse triângulo de acordo com essas medidas. E em seguida vocês vão fazer a outra atividade que é desenhar o triângulo. Então, aqui na página de número 60. E agora na página de número 61, eu vou resolver com vocês os exercícios. Então, acompanhem na postila de vocês. O exercício do número 1 e número 2 dessa página, eu vou deixar para que vocês façam sozinhos no caderno de vocês. Aí depois a gente faz a correção. No exercício do número 4, aqui sem construir triângulos, nós vamos assinalar as alternativas que contêm medidas de lados com as quais é possível traçar um triângulo. E depois nós vamos justificar cada resposta, né? Então, vejam bem, aqui na questão A, 12 centímetros, 8 centímetros e 5 centímetros. É possível construir esse triângulo? Ele é possível sim, né? Por quê? Porque 12, ele é menor que 8 mais 5, né? E 8, ele é menor que 12 mais 5. Então, por isso, é possível sim. Agora, já na questão B, 7 centímetros um lado, 15 centímetros o outro e 4. É possível? Não é possível. Por quê? 15, ele é maior do que 7 mais 4. Então, não é possível construir esse triângulo. Na questão C, 6 centímetros, 7 centímetros e 11 centímetros é possível? Sim, né? Porque 11, ele é menor do que 6 mais 7. E também 11 mais 6, né? E 6 é menor que 7 mais 11. Então, por isso, é possível. E aí, já na questão D, 13 centímetros, 6 centímetros e 7 centímetros, é possível? Não, né? Por que que não é possível? Porque 13, ele é igual à soma de 6 mais 7. E aí, na questão E, com 14 centímetros, 9 centímetros e 8 centímetros, é possível? Sim, né? Porque 14, ele é menor do que 8 mais 9. E 8, ele é menor do que 14 mais 9. E 9 é menor do que 8 mais 14. Então, por isso, é possível. Na questão 5, nós temos esses triângulos aqui. Então, eles foram construídos em essa malha quadriculada. Nós vamos classificar de acordo com a medida dos seus lados. Então, vejam, B. Aqui na questão A, o triângulo ABC. Esse triângulo aqui, o que ele é? É só eu olhar aqui na medida dos quadrados e eu vou ver que ele é isósceles, né? Tem dois lados iguais, então ele é isósceles. Agora, o triângulo DEF. Olha só, se eu for analisar aqui com a questão dos quadrinhos, é só eu somar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Então, ele é o quê? Isósceles. Agora, observando o triângulo aqui, GHI. Esse triângulo, ele é escaleno, né? De acordo com a medida dos lados, a característica dele é escaleno. E, por último, esse triângulo aqui, ele é o quê? Equilátero, porque ele tem todos os lados com medidas iguais. Aqui no exercício de número 6, nós vamos determinar qual que é a medida do ângulo indicado pela letra em cada triângulo. Então, aqui no primeiro triângulo da letra A, nós vamos indicar qual que é a medida de X. Então, vejam bem. Aqui eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ela é igual a quanto? 180, né? Então, para eu descobrir qual que é o valor de X, basta eu somar 63 mais 63, menos 180. Quanto que eu vou encontrar? 54 graus. Então, quer dizer que X é igual a 54 graus. Aqui na questão B, eu quero encontrar qual que é o valor de S e também de R. Então, aqui eu tenho uma reta prolongada, né? E eu sei que esse ângulo, ele mede 120 graus. Mas eu sei que a soma dos ângulos aqui, ela tem que dar quanto? 180, porque aqui ele está dando meia volta. Então, quanto que é 180 menos 120? 60 graus, né? Então, eu já sei que aqui é 60, aqui é 60. Então, essa soma, 60 mais 60, vai ser igual a 120. E aí, 120 menos 180, que é a soma dos ângulos internos, vai ser quanto? Vai ser 60. Então, quer dizer que R é igual a 60, S também é igual a 60. E aí, aqui na questão C, eu quero descobrir qual que é a medida de V, de U e de T. Então, olha só. Primeiro, vamos descobrir aqui qual que é o valor de V. Então, essa soma aqui, ela tem que dar 180, né? E eu sei que esse lado, ele mede 116 graus. Então, quanto que é 116? 180 menos 116 é igual a 64. Então, eu já sei que V mede 64 graus. Agora, eu vou analisar aqui U. Então, olha só. Aqui também, 109 graus, eu sei que a soma tem que ser 180. E agora, quanto que é 180 menos 109 graus? 71 graus. Então, eu sei que U mede 71 graus. V mede quanto? 64. E agora, para eu descobrir quanto mede esse ângulo T, basta eu somar 64, aqui do V, mais 71, e depois subtrair o valor de 180. Então, aqui, o valor de U é igual a 71, V é igual a 64. Fazendo a soma desses dois valores, eu vou ter 135. E 180 menos 135 graus é igual a 45. Então, aqui, o ângulo T, ele mede 45 graus. Então, setimora, eu resolvi com vocês os exercícios 4, 5 e 6 aqui da nossa página 61. E aí, o exercício número 1 e número 2, vocês vão resolver no caderno de vocês. vão utilizar o material de apoio. E aí, se vocês tiverem alguma dificuldade na hora de estar resolvendo esses exercícios, entrem em contato comigo que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá ok? E também, lembrando que na página 60, vocês vão fazer a experiência ali com os palitos, tá? Eu vou adorar receber vídeos de vocês resolvendo esse exercício aqui com os palitos da página de número 60. Essa foi a nossa aula de hoje, sétimo ano. Um grande beijo e até mais!